Faremos agora uma pequena pausa em nosso programação 8 e 30 Telepum da 3 mil 7 e 30 Convergurar 7 e 30 Yellow de Acopo 7 e 30 Yellow de Abolo 8 e 30 Vai Você 10 e 30 Desconto com a Feia Bernardes 11 e meia Copo VT Primeira Adição 8 e 30 Convergurar 11 e 30 Jornal do Júnior Essa bagaça é o nome que eu te dei Júnior Que faça você?